Vamos para o próximo exercício. Eita, piga! Determine o tempo necessário para que um capital empregado a uma taxa de juros de 3% ao mês triplique seu valor. Então, vamos lá. O que ele está me dizendo? Ele está dizendo que ele tem um capital, que ele vai investir um capital em uma taxa de juros de 3% ao mês e esse capital tem que triplicar o seu valor. Então, vamos dar nome preciso aos bois aqui, tá? Esse capital que ele fala, eu vou escrever o texto todo aqui que eu acho que é melhor. Melhor. Determine o tempo necessário necessário para que um capital para que um capital um capital empregado a taxa de juros empregado a uma taxa taxa de juros de 3% triplique seu valor. Triplique o seu valor, tá? Antes de eu resolver isso aqui, eu preciso que explicar algumas coisas, tá? algumas coisas. Falou. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre taxa de juros, sobre investimento. Vamos imaginar o seguinte, estou no mês zero. Eu invisto uma grana lá no banco. Uma grana. Uma grana. Essa grana eu vou chamar de capital inicial. é o valor que eu vou colocar lá. 10 mil, 5 mil, mil, não importa. Vai render alguma coisa no mês zero? Nada. Não rende nada. Vou pôr do lado direito aqui. Nesse lado aqui tem mais espaço. Então, no mês zero, meu capital inicial é isso aqui. Vou chamar de M0, tá? M0. No mês 1, um mês depois, aí vamos supor que a taxa de juros, a taxa de juros eu vou chamar de TX. Um mês depois, o meu capital inicial vai estar lá ainda. Só que ele vai ter rendido uma taxa de juros. Então, vai ser ele mais o capital inicial vezes a taxa de juros. Melhor fazer com o número, né? Vai ficar muita letra. Muita letra. Muita letra. Vou fazer com o número. Fazer com o número, vai ficar melhor. Vai ficar confuso. Bora lá. Vamos supor que eu tenho uma taxa de juros de 3%. Taxa de 3%. Vamos falar que eu estou investindo mil reais. Mil reais. O montante que eu vou ter vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a fórmula. Lá da matemática financeira. É lá da matemática financeira. O senhor, isso é matemática financeira? Não. O senhor, de onde você tirou isso aí? Estou montando aqui com você. Deu uma bugada ali porque deu uma travadinha ali na... Se eu ficasse fazendo com os números em porcentagem, ele me deu uma bugada. Mas, enfim, né? Eu estava tentando encontrar a melhor forma para explicar para vocês. Então, essa é uma fórmula da matemática financeira. Vamos interpretá-la de novo. O que é o montante? O resultado final. Quanto que eu vou sacá-la no final do banco? É o quanto que eu investi. Mil reais. Vezes. 1 mais a taxa. 3% elevado ao tempo que vai ficar lá. Sacou essa fórmula? Entendeu de onde ela veio? Entendeu? Ela vem disso aqui. Fala aí para vocês entenderem. Se você entendeu, eu repara-se que tudo de novo. Não tem problema. Enquanto isso, eu vou ler uma mensagem diretamente de Portugal. Portugal. Esse camarada aqui é lá de Portugal. E aí, professor? Lembra de mim? Só passei para falar um oi. Consegui terminar as matemáticas na minha licenciatura em engenharia informática. e estou nesse momento no último ano. Deus o abençoe. Valeu, Krug. Muito obrigado pela sua mensagem. Muito obrigado por passar aqui para me dar um salve, meu querido. Krug participou de algumas lives aqui de alguns eventos como Dominando o Cálculo. Ele estava perdido. Perdido. Participou de algumas lives e se saiu bem. Está aí no último ano. Parabéns, meu querido. Muito sucesso para você. Certo? Certo. Entendeu aqui ou não? Quero saber se vocês entenderam essa bagaça aqui ou não. Coloca aí para mim. Coloca aí para mim se entendeu para eu dar continuidade. Então agora, com essa fórmula, a gente vai resolver isso aqui. E agora, eu já vou falar de cara para você o que logaritmo tem a ver com isso. Presta muita atenção. Propriedades do log. Primeiro, multiplicação vira soma. Segunda, divisão vira subitação. Terceira, tombo o expoente. Quarta, mudo a base. A única coisa na matemática que permite eu tombar um expoente e continuar sendo a mesma coisa é logaritmo. Então, toda vez que eu quero encontrar o tempo numa fórmula dessa, no final das contas, eu vou ter que ter tempo igual alguma coisa. Concorda? Tempo igual alguma coisa. Eu quero descobrir o tempo. Para eu descobrir o tempo, eu vou ter que tombar. Não tem jeito. Você vai ter que usar a terceira propriedade log. A terceira propriedade log. Sem a terceira propriedade, você não consegue resolver. Por isso que isso está ligado ao logaritmo. Se eu quero descobrir o tempo, eu vou ter que tombar. Para eu tombar, eu vou ter que aplicar aplicar o log. Entendeu? Entendeu? Tchau.